A expectativa é que com esses recursos para o ano que vem, se gere mais de 2 milhões e meio de empregos no país. Então é um valor bastante significativo e o FGTS é muito importante nessas áreas. Em habitação, a gente está vendo aí os recursos da poupança, tem se reduzido o financiamento com recursos da poupança e o FGTS tem sido muito importante para manter o emprego e os empreendimentos na área de habitação. E na área de saneamento, o FGTS é a principal fonte de financiamento, então ele tem também uma importância muito grande. E a mesma coisa para a área de mobilidade e infraestrutura urbana, inclusive nessa área a gente vai ter um aumento significativo do orçamento para o ano que vem, que a gente tem identificado uma necessidade muito grande de investimentos nas cidades, principalmente nas grandes cidades, para melhorar a mobilidade urbana, para melhorar os sistemas de transporte e pavimentação nas cidades. Legenda Adriana Zanotto